Olá, meu nome é Paulo Cogos, tô aqui na Paulista. Manifestação a favor do armamento civil. Chega dessa putaria de só bandido ter arma nessa porra! Tá na hora do cidadão se defender e mandar chumbo nesses filha da puta, porra! Que porra é essa? Não tem uma arma pra me defender? Cacete! Se entrar um estuprador na minha casa, não tem um canhão pra meter bala na cara dele, filha da puta! Isso é coisa de esquerdista! Quem desarmou o povo? Fidel Castro, Stalin, Hitler, Nicolau Ceausescu, todas essas porra de comunista! Sabe por que que eles fazem isso? Pra te escravizar! Tá? Escravo é que não pode ter arma! Negro não podia ter arma nos Estados Unidos na época da porra da segregação! Tá? Católico não podia ter arma na época que perseguiu um católico! No tempo do Oliver Cromwell! É sempre assim! Escravo não podia ter arma no tempo do Brasil! Mestiço não podia ter arma de abolir a porra da escravidão! É isso que vocês querem ser? Vocês querem ser escravo? Vocês querem ser ovelhas? Vocês querem não ter nada pra se defender quando os bandidos tem todo tipo de armamento pesado? Aonde que o desarmamento funcionou? Traficante tem arma! Vagabundo tem arma! Governo totalitário tem arma! E você não tem porra nenhuma pra defender a tua família! Que porra é essa?